Pãe do Pãe Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe do Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe do Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe do Pãe do Pãe Pãe do Pãe do Pãe do Pãe do Pãe do Pãe Pãe do 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 Pãe Amém. 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 Amém.